O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor nacional de matrizes tecnificadas de suíno. A suinocultura, para centenas de famílias gaúchas, significa a principal fonte de renda. E para muitos municípios, a criação de suínos traz riqueza para a economia local. Vamos até a região norte do estado conferir como a suinocultura tem impactado na economia e no desenvolvimento regional. A suinocultura é uma das atividades produtivas em pleno crescimento no Rio Grande do Sul e ocupa importantes posições no cenário nacional. A região norte do estado se destaca na atividade. Entre os municípios gaúchos com maior número de abate de suínos anual, os três primeiros do ranking estadual são da região. O município de Rondinha, em primeiro lugar, Rodeio Bonito e Palmitinho. A EMATER atua na atividade da suinocultura, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, orientando as famílias quanto ao manejo e uso dos dejetos suínos, manejo da água e solo. Uma importante alternativa para otimizar de forma eficiente e sustentável os dejetos de suínos é investir na Fertirrigação. Transformar esses resíduos em insumos, aproveitando-os como fertilizante para diversas culturas agrícolas. A fertilização é uma técnica muito utilizada para a destinação dos dejetos líquidos de suínos. Nós recomendamos na EMATER que o agricultor faça análise de solo em primeiro momento, para ver qual a necessidade, a real necessidade de nutrientes que o solo precisa. Num segundo momento, recomendamos que o agricultor defina qual vai ser a cultura que ele vai plantar, faça esse planejamento, para, junto com o técnico, calcular a quantidade de dejetos que o solo suporta. Nesse sentido, é importantíssimo que o agricultor faça a análise da densidade dos dejetos. É você coletar, ver a densidade dela, ver se esse dejeto tem muita água ou pouca água. Basicamente seria isso. Ver a densidade, se ele é um dejeto denso ou não. Por que isso? Porque um dejeto, quanto mais denso for o dejeto, mais nutrientes ele vai ter. E a dosagem lá no solo vai ser diferente também do que um dejeto menos denso. Nós recomendamos que o agricultor sempre busque um dejeto mais denso possível, que é onde há uma concentração maior de nutrientes. Mas para isso é necessário alguns cuidados, como por exemplo, manejo da água dentro da granja, evitar que escura a água superficial do solo ao redor da esterqueira, dentro da esterqueira. Que são os dois principais aspectos a serem observados para ter um dejeto de melhor qualidade. E claro, antes de tudo, procurar a Secretaria do Meio Ambiente do Município, ver qual o limite aceitável para colocar de dejetos por hectare. E depois dessas quatro coisas, é possível fazer uma recomendação, fazer o agricultor ter em mãos a quantia exata de dejetos para aplicar na Solari. Outra alternativa eficiente para a suínocultura é a produção de biogás. Uma forma rentável e sustentável de reaproveitamento dos dejetos suínos na geração de energia. O biodigestor e a produção de biogás, por exemplo, aqui como na suinocultura, é um caso muito prático de um retorno, um ativo que nós temos para aproveitamento para a geração econômica, a geração de valor na granja. Além disso, o aproveitamento desse biogás também promove a descarbonização da produção da proteína animal. Um projeto do biodigestor é muito importante, é uma forma de a suinocultura poder capitalizar aproveitando esse ativo que é o biogás que está sendo produzido. Nesse exemplo aqui, a gente está vendo uma produção de energia elétrica a partir desse biogás, onde ele é dimensionado para tratar, aproveitar os dejetos de uma granja produtora de leitões. E, além disso, nós temos várias possibilidades. Além disso, após o biodigestor, o próprio dejeto, ele tem um valor fertilizante também, ele tem nutrientes que podem ser reciclados, aproveitados e substituir fertilizantes químicos no uso na lavoura. A água também é um dos elementos essenciais para a produção de suínos. O manejo adequado deste recurso é imprescindível para que a atividade seja eficiente e sustentável. A água hoje é um dos principais insumos de qualquer produção animal, tanto de suínos, aves, bovinos. Nós temos que ter muito cuidado, principalmente com captação, tratamento e disponibilização para os animais. Toda água tem que ser tratada, sim. Lembrar que estimula muito a coleta de água nos telhados e o armazenamento em cisternas. Por quê? É uma forma mais sustentável de você obter água para os animais. Tecnicamente, é possível, não causa nenhum problema para os animais a desidratação deles via água de coleta dos telhados, das estruturas que tem na propriedade. Isso gera uma segurança para o agricultor muito grande, porque ele tem água para os períodos de deficiência hídrica que acontecem todo ano. Períodos de estiagens acontecem e as cisternas são estratégicas para isso. Outro ponto importante, pensando em água, é a questão de evitar os desperdícios dentro das granjas. Aquela água que é desperdiçada via bebedouros mal calibrados, com vazões extremamente altas, esse excesso de água compromete toda a gestão de água da propriedade. Por quê? Ele faz com que, se o produtor tiver biodigestor, por exemplo, ele vai ter um baixo desempenho no biodigestor. Por quê? O excesso de água faz com que produza menos biogás dentro dos biodigestores, em função da diminuição do tempo que esse dejeto fica dentro do biodigestor, e gera uma série de outros problemas. Por exemplo, a diluição desse dejeto, desse adubo, que depois o agricultor vai ter que transportar para as lavouras. Então, ele gasta muito dinheiro transportando o excesso de água. E isso faz com que ele gaste mais, tenha um desempenho econômico abaixo do que se espera, em função do excesso de água que a gente precisa controlar. Então, os dois pontos principais. Segurança, no ponto de vista de coleta de água da chuva, e evitar desperdício, evitar um gasto excessivo, e os problemas de diluição do próprio fertilizante com excesso de água dentro da granja. Isso é perfeitamente fatível, o agricultor consegue fazer. A gente tem dados, tem informações que podem ajudar o agricultor. Ele pode obter junto ao Embrapa ou junto ao Emater. A gente tem documentos que podem auxiliá-lo a fazer uma gestão mais adequada desse importante insumo dentro das propriedades. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma